Atenção Começou de novo Pressione 1 e 3 para percorrer o bate-papo Ah, você está ao vivo ou não? Eu estou ao vivo Fala teu nome, te apresenta E arruma o boneco Agora está de jeito, te apresenta Menino dos games, fala Menino dos games Eu sou a menina da geração 2016 Porque eu acompanho Aprenda igual a como Te apresenta, Marcia Está ao vivo, te apresenta direito Marcia está vendo Oi Pode apresentar O menino é simpático Mas bem que isso Esse é o Juliano Que me ensinou a filmar E aí, tudo bem? É o tipo da coisa Que eu estou começando a me arrepender Por ter mostrado esse brinquedinho para a gente Não Não, porque eu não fiz muito bem Você é biba Pessoal da agência O que? O que? Corre, mãe Corre, mãe O Omar. Agora, o Eduardo, vendo o videozinho. Agora, o Eduardo, vendo o videozinho. O Eduardo, vendo o videozinho depois dos jogos, favorecem as lesões. Conheça a turma que aprendeu a prevenir as lesões de quem joga tênis, desde o tempo.